O cara vindo esquerda! Vem limpar comigo! Esquerda, tropa! Vindo de bocão na pedra! A ser feroz! Tem que matar esses caras aqui, vindo de bocão! Quatro caras! Aqui nessa pedra! Caraca! Tá solo, fubudo! Eu, 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 eu. Fica comigo! Fica comigo! Ah, muito fácil e prático! Olha lá! Calma aí! Eu vou para a tira direita, mano! Ô, ele tá subindo o garagem de direita aqui, mano! Tá subindo de posto, mano! A ser feroz! Ele tá no galpão, né? Ahn... Tá negativo, tá negativo na garagem! Corri! Morri! Morri! Puts! Tomei de dar aonde, mano? Morri, 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 morri! O que foi, bravo? Tem banda? Ele é bravo, tem! Nossa, vamos! Oxi! Que chato! Tomei de dar a domor, viadu! Tomei de dar aonde! Tomei de dar aonde! Tomei de dar aonde! Tem cara na mão esquerda, viu? Tem cara na esquerda aqui! Uhum! Vai na cara também, ó! Mano, é só man... Cai velho, cai velho! Cai velho, cai velho! Cai no teu loot! Cai no teu loot! Subiu dois anais! Subiu dois anais! Tomei de dar aonde! Tomei de dar aonde! Minus 100 nesse marcado! Minus 100! Deitei! Tem outra avançada! Um tiro de gelo roxo! Um tiro de gelo roxo! Tomei trancado, viado! Tomei de dar aonde! Minus 25 no marcado! Deu meu 1, deu meu 1 no marcado! É 2, Lati! Não te nem 1! Deu o B de novo! Boa! Ah, pra que me revive! Tem 2 dentro do galopão, viado! 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 2 ou 3? 4 ou 4 ou 3? N lastimista! Não gosto de galopão, viado! Não gosto de galopão! Eu vou pegar esse marcado Não consigo, eu acho Eu vou pegar esse marcado 150, é 2 150 no outro É 1 Vem Skyler Um comigo, um comigo De troca Eu vei, eu vei Boa Nalizou o cara do meu Cadê? Tá atrás aí Corre não Dá um tiro Ai Tem outro, chegou outro Saiu Bata ele, bata ele Tá revivendo, tá revivendo aqui Tá revivendo aqui Não, 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 não Reviveu, reviveu Tá afinalizou o braço no ódio Pegado, troca Vamos de onde? Tá debaixo aí do Cê tá descendo Tem seis, eu lembro Cê tá onde? Ah, tá na casinha Cadê quebrado, cadê quebrado Tô direito É um solo É, só vocês dois Faz uma bombinha Tem bomba não? Tá onde? Fazer, relaxa É barra aí É barra aí É barra aí Poxa Bora, chamei Vai, ó Vou pegar a bandeirão Eu deixei se levantar, depois zoava ele Cadê o resto? O acaso Deu comigo, deu meu Comigo Tamo descendo aí Cadê o resto, viu? É quatro, cara, é quatro o cara comigo Tá indo pra vocês Tá indo pra vocês Acho que tá no morro Que bom Tá comigo, tá comigo já Em mim, em mim, tropa Três caras Já vem vindo Vocês vão pegar de costas Não, já tá indo Já tá indo Ele tá na Tá indo estranho Não, tá Vou sair Pode vir na minha direção Não, tá Tá, eu chamei Tem, meu Ó, marcado, marcado Marcado Deu meu na mina Tem que ter um Tem mais uns ainda Tem mais uns Não, acho que não Tá agora descendo do barraco, viado Aproveitar que o bravo tá Tá parando Tá parando Mira lá, bravo Derruba da esquerda Entrada do barraco Ah, tá subindo o morro Tá subindo o morro Tem visão A gente tá bem na minha frente Tá bem na minha frente Deitei, morro Tá subindo Vai sair passar lá Bora pegar o do barraco Vem, vem Deitei Boa Tem mais uns Ah, não sei onde tá Vou tá aqui na ponte Vou tá aqui na ponte Vou tá aqui na ponte Tá comiço, tá comigo Tá comiço, tá comiço Deitei outro Deitei outro Deitei outro Eu consigo ganhar o grato Eu consigo ganhar o jogo pra nós, mano Mas não vai ter que amassar Não vai ter ai gente Não vai ter ele Não vai ter né ponte Dei um tiro Vamos jogando Vamos jogando Não vai ter orchestra Que accommodation Vai ajudar Ai, ai que outro Ai, ai timo Ai, 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 ai Té em cima tem outro dedo no outro. Voou. Voou em mim, mano. Não... Ai, ó! Voou em mim, gente. Demou o outro. Ai, caiu. Um tiro, um tiro. Mano, tem que tá aproximado. Ah, mano. Eu vou mandar nada. Esse cara, mano, vai ter muito cara. Ó, cara subindo. Subindo na sua frente, rumbuco. Vamo pegar esses cara viado, ai fica de costa pra nós, acho que eles vão pra cá veja Ó ta indo, 4 cara Bora pegar um ultimo Vai vai Um paradão Um, dois, três Fiz um Só vai, só vai Tenta no outro, usei esse cara Deixa o bom Tô sem gelo Boa Deu, deu, deu Tô tomando gelo de baixo Tomei Tomei Tô sem gelo, tô sem gelo Sem gelo, sem gelo, não, não precisa Não, mas vou fazer A pele da direita tem Cara embaixo, fugindo o ultimo Dá um chão ali, dá um chão ali Dá um chão ali, dá um chão ali Gelo rosa skate Tô relando Tô sem gelo mano, vou reclamar Tá meio de baixo, meio de baixo Boa Finalizou, boa Boa Joga pra baixo Não, tem que invulir esse cara viado Vem vem vem, vem Eles estão comendo gelo Bora Fizer bomba de troca Tô já está aí Vem 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 comigo Calma, calma que tem cara atrás Pegar o turno aqui ó To tomando de outro time viado To tomando de outro time Tô segura e aí a bola de alto já tá bom aí passa para casa ver o que é o negativo também tô sem colete de trás da ave O problema. Ué. Deu, deu, deu. Fde. Tá, 100, 1. F1m. Joga ne me, joga ne me. Joga ne me. Tô com o T-Sh Doas costas voa, doas costas voa. Eu vi uma kill O que eu vi uma kill? Eu vi uma kill O que nós ta? Negativo, o que nós ta? Eu tenho a kill, mano, bora Eu já aguento, eu já aguento Eu posso ficar um Um tiro Um tiro, um tiro Tá Tá Boa de mal Tô sem gelo Apenas o corte aqui da esquerda Derrubei um, derrubei um Da esquerda, da esquerda aqui, ó Comei Tá, um, dois, dois Um, dois, dois Que susto Um 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 Espa Mb Um Fui, foi, foi